Olá, amigos do canal Jamasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais um Jornal do Más Especial. E neste Jornal do Más Especial, nós vamos trabalhar, é claro, os países. E vocês sabem que nós adentramos novamente ao continente europeu, analisando, por exemplo, o último programa, um dos países ibéricos, que é Portugal. Agora, para adentrarmos ao corpo da Europa Central, nós vamos fazer um país, um enclave, nos Pirineus, melhor dizendo, na cadeia montanhosa, na cordilheira montanhosa, que são os Pirineus, que separam a Espanha da França. Aliás, vocês vão perceber que esse micropaís, ele depende muito econômico e politicamente, e, nas suas tradições, dos dois grandes vizinhos, França e Espanha. Portanto, hoje nós vamos falar de Andorra. E, pessoal, é claro que nós vamos utilizar a mesma estrutura que fizemos para todos os países do mundo, nós que já analisamos quase 160 dos 195 países que compõem a estrutura política atual. Vejam, gente, que Andorra já começa com estrutura de micropaís, por sua população não chegar aos 90 mil habitantes, o que o coloca num dos últimos lugares entre os países de população em todo o mundo. Sua área é de menos de 500 quilômetros quadrados. Porém, quando comparamos os dois dados, observamos que sua densidade demográfica é de quase 200 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, gente, quase oito vezes a densidade brasileira. A taxa de urbanização, como era de se esperar para o continente europeu, é elevadíssima, com quase 90% da população vivendo em cidades. Aliás, por falar em cidades, a única que se destaca é a capital, Andorra-la-Veitia ou La Vieja, depende da pronúncia, com cerca de 22 mil habitantes. Crescimento vegetativo, como acontece no continente europeu, é negativo. Portanto, a população diminui. Isso quer dizer quase invariavelmente que nós temos uma taxa de mortalidade superior à de natalidade. É o que acontece no micropaís. E, neste caso, também indica que nós temos uma população idosa. No caso de Andorra, apenas um oitavo de sua população é jovem. E quase um quinto de sua população é idosa. Lembrando que o percentual de imigrantes, sobretudo espanhóis e franceses, é superior à metade da população. O país gasta cerca de 7% do seu orçamento no setor da saúde, um orçamento de apenas 2,1 bilhão, ou melhor, bilhões de dólares por ano. A expectativa de vida, uma das maiores do mundo, 81 anos para o homem, 86 anos para a mulher. A taxa de mortalidade infantil é simplesmente excelente, 3,5 por mil. A educação é obrigatória naquilo que no Brasil nós chamamos de ensino fundamental. Ou seja, dos 6 aos 15 anos. E a taxa de analfabetismo simplesmente não existe no pequeno país. O governo é bastante curioso. É uma estrutura diferente, dependente dos dois gigantes vizinhos. É uma democracia parlamentarista, onde o chefe de Estado é ocupado pelo presidente da França, atualmente o Emmanuel Macron, mas dividido com o comando da Igreja Católica Espanhola. O chefe de governo é o primeiro-ministro Xavier Spott Zamora, que assumiu o poder em maio de 2019. Em termos de economia, é claro que é um país de estrutura bastante modesta. Destaca-se o turismo e a indústria moveleira. Na agropecuária temos uma produção pequena de trigos e rebanhos de bovinos e ovinos. Recurso natural, água mineral, que aliás é uma das mais qualificadas do mundo. Madeira, ferro e um pouco de chumbo. Por falar em água, é uma reserva excelente, 4.100 metros cúbicos por habitante. Destaque para a parte congelada das montanhas Pirineus. Relação à estrutura ocupacional, 0,5% no setor primário, 4,5% no setor industrial e 95% no setor de serviços. Destaque principalmente para o setor financeiro e bancário. A moeda, apesar do país não pertencer à União Europeia, é o euro. E o crescimento econômico sofreu um grande desgaste durante o período pandêmico, tanto que nós tivemos uma diminuição da economia em 12%. O país tem uma balança comercial altamente deficitária, não exporta 80 milhões de dólares por ano e importa apenas, ou melhor, importa 150 vezes mais, ou seja, um valor absurdamente maior, 1,3 bilhões de dólares. 150 vezes não, foi um erro meu, ou, na verdade, 15 vezes mais. Os parceiros e países que cobrem suas contas por conta de histórico e também nós sabemos que ali tem algum problema de lavagem de dinheiro porque ali o setor financeiro é muito forte, Espanha e França. A inflação é negativa e em relação à infraestrutura e qualidade de vida, o país dispõe de mais de metade da população com telefonia fixa, mais de um celular por habitante, a internet é quase universal e a banda larga tem praticamente o mesmo nível do Brasil, 60% dos usuários. É isto. Fizemos um perfil de Andorra, vamos continuar analisando o continente europeu até que concluamos todos os países do mundo. Eu convido você a ficar conosco nessa série que é uma das primeiras séries do nosso canal e que, portanto, já tem quase quatro anos que é análise de todos os países do mundo. Um grande abraço, eu espero vê-los oportunamente em um próximo encontro. Tchau, pessoal!